A CMTU está intensificando desde o início da semana a recomposição da sinalização viária em Londrina. Serviço que deve se estender até agosto. No centro e nos bairros, os motoristas e pedestres sofrem com pinturas apagadas. No centro ou nos bairros, há muito a ser feito no recapiamento e pintura do asfalto. Faixas de segurança apagadas ou inexistentes dificultam a travessia do pedestre. E isso pode ocasionar acidentes graves. Dona Arlete conta que sofre para atravessar de um lado para o outro de ruas e avenidas. Ninguém te dá a vez, ninguém te tem a delicadeza de falar obrigada, de te dar a vez para você atravessar. Há alguns dias a Companhia de Trânsito de Londrina vem tentando solucionar esses problemas. Em alguns cruzamentos, como por exemplo a rua Guaporé e Quintino Bocaiuva, a pintura ainda não está pronta. Você não tem a visualização do chão, onde tem a faixa, onde tem as suas obrigações e direitos. Com a pintura você pode ver a sinalização no chão e está vendo se está certo ou está errado o que você está fazendo. É muito importante, principalmente para quem está começando. Para ali poder se orientar e se posicionar também na via. De acordo com a CMTU, 19 homens divididos em 5 equipes fazem o trabalho. Parte durante a manhã nos bairros e outro grupo durante a noite no centro, justamente para evitar congestionamentos. Mas é preciso que o motorista tenha muito cuidado ao trafegar. Precisa muita cautela, até porque trabalhamos à noite, muitas vezes tem pessoas desavisadas andando durante a noite. Tem que ter um cuidado muito grande para não confundir o motorista. De acordo com o diretor de trânsito da companhia, muitas reclamações chegam todos os dias. E que aos poucos, dependendo da necessidade, os trabalhos serão realizados. Uma vez que chegou o pedido para nós, nós mandamos uma equipe no local, verificamos, às vezes até pessoalmente, se foi local onde está ocorrendo acidentes. Nós fazemos uma análise no local e dependendo da situação que nós encontrarmos, nós já imediatamente fazemos. Nós tiramos da pauta de trabalho o nosso pessoal e vamos para o local para evitar novos problemas. A prioridade é estabelecida dependendo da situação que nós encontrarmos no local. Então, aí é só para registrar que a gente mostra o trabalho que a CMTU também faz. Nós mostramos, registramos aqui as coisas boas, cobramos o que tem que melhorar, mas mostramos quando a CMTU também dá resposta à população e cumpre a sua função. O telefone da CMTU para solicitação do serviço é o 33-79-76-29. Então, ligue, ligue, porque esse negócio de que não tem dinheiro, a gente já sabe que não pode aceitar. Porque vocês lembram do episódio das cópias dos documentos? Isso está dando o que falar ainda, hein? Sabe por quê? Lembra das cópias entregues ao vereador Mário Takahashi? Inclusive, vereador, já leu alguma página daquela papelada toda? O senhor tem que ler aquela papelada também, viu, vereador? Tem que ler. Mas a CMTU, olha só a informação que surge agora. Que a CMTU já tem aquela papelada toda digitalizada. Já tem equipamento para digitalizar e não digitalizou. Tirou cópia de pirraça mesmo. Cópia em papel de pirraça. Que é para mostrar para o vereador, aqui a população que o vereador está pedindo, olha, de pirraça. Gastou lá, o equivalente, né, seria aí a 10 centavos da cópia, 8 mil reais de pirraça. Então, isso daí vai dar muito pano para a manga ainda. Por isso que a gente não consegue admitir falta de dinheiro na CMTU para fazer algumas coisas. Por causa de episódios como esse. É o que eu disse aqui. Queriam mostrar que o vereador está fazendo pedidos mirabolantes, então, que chamasse a imprensa e mostrasse. Do jeito que foi feito, abriu uma margem gigantesca para interpretações diferentes, para discussões. E, sinceramente, eu repito aqui, é coisa de mulecagem o que fizeram.